Música 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 O que é a vida? Olha ai! Estou a carregar! Caralho o tamanho das balas nessa terra! O que é o único que está aqui? Crendo! 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 Uh! O nosso corpo! Crendo mais lá ao fundo! Já foi filha da puta! Cri logo mano! Tirei logo 86 de vida! Pera ai! Preciso de apanhar a vida pessoal! Obrigado! Está aqui! Aqui há caixas de certeza! A gente já andou aqui! Vocês estão se a esquecer desse pormenor! É! Mas os gajos já cagais nossos também vinha a ver caixas novas! Pô! Realmente! Bem agora temos que passar a ponta e matar a ganda bossa ali! Que eu essa parte já tinha chegado lá contigo! Ah! 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 Aquele gajo que vende a granada de cima de mim! Foi! Aquele gajo! Ah! Aquele gajo que foi onde eu fiz joint Denti, né? E ele estava aqui! Foda! Estava a morrer várias vezes com esse gajo! Realmente! Bem aqui não tem ninguém mas qualquer maneira eu vou andar com um triângulo assim posto! E ainda aparece para aqui um manhoso! É aqui com a ponte! Ok! O gajo vai abrir a ponte? Ah! Ah! Prepara-te para que agora vai haver ganhada forte! Eu, 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 eu tenho que ir mesmo para trás! Eu tenho que ir mesmo para trás! Eu tenho que ir mesmo para trás! É o living horse que realmente acontece de ser made of! O que acontece? Eu, 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 eu vou ir para ele! Uai! 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 Eu desculpe com uma granada! Eu dei com uma mocal que é assim! A granada do... Eu estou a matar a granada! Se tu ficas parado! Eu estou a matar a granada! Eu estava a olhar para a minha vida! Agora, agora, vamos seguir o gajo! Agora, o meu escudo, sabes quantos é que você tem! O meu escudo, 133! Calma, calma! Calma, calma! Olha o gajo! Olha o gajo! Calma! 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 Temos que sair! crohn Filho de uma puta Já está a mandar a merda! Aqui para trás! Bora, bora... Um do lado ou o do outro! Um do lado ou o do outro! Para ele arragar! Pode não saber onde deve parar! Olhe aí! Traz! Co?" Sou o caminho! Sou o caminho! Espera, eu corro! Ah... Caralho! Vou-me esconder, vou-me esconder aqui! Espera ai... Para quieto, para quieto. Vou já Protoe, vou já. Eu já fui. Ah caralho. Faz mal, faz mal. Caralho, filho de uma puta. Já me fudeu escudote para ver. Estou a dizer, nós vamos morrer muitas vezes aqui. Faz mal. Faz parte do jogo. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Ah caralho. Deixa eu matar os gajos. Eu mato o gajo. Espera ai, se eu matar o gajo... Está ali igual. Está ali igual. Espera ai, deixa ver esse dado daqui. Ah caralho. Não sei o que vou fazer. Ah caralho. Tem aqui um gajo ao pé. Caralho que é duro. Abra a caixa. Olha, vocês devem estar ai que eu estou aqui atrás. Espetáculo. O gajo nem me acerta. Eu já lhe estou a acertar. Estou lhe a acertar. Estou lhe a tirar a vida. Olha só a vida dele chegue. Eu vou matá-lo assim. Estou aqui atrás de uma cena. Está que eu mato o gajo. Caralho. Não que ele agora sai dali outra vez gajo. Ainda vem cá para baixo tentar nos matar. Filha puta. Está quase no fim já. Mais de um carregador já foi. Ah caralho. Ajuda. Vai morrer agora. Filha da puta. Já soltou de lá o cabrão. Já soltou de lá. Já soltou de lá. Não vai estar aqui embaixo agora. Cuidado. Foda-se. A foste da puta. Olha o gajo atrás de mim. E esse gajo ainda se empatando na granadas. Já está a fugir. Já está a fugir. Mas as granadas que o manda deixam muitas no chão para a gente apanhar. Estás a ver? Vocês é que tem que pensar nisso também. Exato. voice mochen no chão. Estou chegando. Veja... Fech Finish. Fech isso só está Fashion. Fiquei sem balas. Filha da puta. Tem balas! Pula de puta puedes colocar para trás pula de degustados. Não sei de alguma caixa eu vouresti na loguação. Noremo. Quem sabe aquilo? Vou lhe mandar numaacta na Dec. Ah caralho Pá. Vi ajuda-me aqui. Eu estou. Eu restauralize. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vamos lá, já foi chamada! Vou matar o gajo com burro, caralho! Não vai dar. Já tá! Já o matei! Já o matei! Eu ia matá-lo agora, vela, para sobreviver! Vai, vai, vai! Estou a levar tiros aonde, caralho? Isso aí! Estava a procurar alguém para matar! Estava a procurar alguém para matar! Vai aqui um gajo! Mata o gajo! Mano, nível 8! Bota! Boa! Aqui uma caixa! Já tem um... Vocês já tem um pontinho daqueles voares do boneco! Bem, o que eu vou pôr agora? Eu acho que vou pôr... Insight, tipo, o que é que ele dá? Dá... Mais movimento... Eu não vou largar a minha caçadeira, foda-se! Enjolou o diabo por isto! Ia dar coisas para a gente apanhá-la! Em uma área que você deveria chutar... Depois que eu me derrubo! O que eu vou! Mas eu totalmente confesso que eu vou te acertar! Eu vou te acertar! Não, agora é ir aqui! Eu entro aqui, já fiz esta parte! Agora vou ser eu aqui no tanque, caralho! Eu vou pôr a vida! Com os gajos! Interessa é a minha vida! Já estou com 180! Vem botar gajos agora! Aqui estão os gajos! Vem ali do portão! Ainda vou disparar! Não vale! Limpai tu! Depois vais limpando! Aí! Limpai todos! Eu não te encontrei! Não vale a pena a gente estar a gastar munições! Não! Não vale a pena! Bem pessoal! 1 hora e 47 jogadas! Aqui no nosso jogo! De volta a volta! Já há de ser mais! Vocês estão a ver? Já! Não sei! Está brutal! O jogo está... Super Vicente! Ah mano! Vou mudar agora o celular! Super Vicente! Olha! Para quem... Agora aproveitem que ele está na Playstation Plus! Aproveitem e comprem! Vale a pena! Vale muito a pena mesmo! Exatamente! Para quem tem! Ainda pode ser que a gente jogue aí um multiplayer uns com os outros! Ainda façam aí uns jogos uns com os outros! Tem ali mais um! Já foste! Ah! Reload Speed! Já dá! E só leva logo com dois mísseis! Vá! Vão cá cabrão! Mano! Eu estou a subir cenas que nem sei! Não tenho Shields! Calha de repente ganhos da merda todos! Você está arredendo! Ok, vocês ainda estão aí, não é? Não, já está, já temos de ir para lá, já acabou. Eu vou melhorar aqui o meu boneco. Um gajo se pôneu à minha frente, mano! Eu vi um gajo, olha, eu vou matá-lo ao tiro, ganhei mais XP. Você gosta de alto, mano? Não, não, nem precisa muito doar. Eu quero a arma dele. Eu quero a arma dele. Já foi. Dá-me a tua arma, filha da puto. Não deu. E vem mais, foda-se, eu vou entrar para o time, caralho. Filha da puto. Se não está, não me pode já. Os gajos davam um velho tempo para morrer, mano. É. Vou olhar a baguinha, quero ver se está vazio. Boa. Ah, está feito, caralho. Olha lá, vem outro. Outro. Não gosto muito desta arma, mano. É. 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 Esta caçadeira está-me a apetecer usá-la. Só que acho que só leva duas balas e já. Só leva duas balas cada vez. É a minha leva dez. Dez. Qual é? Como é que se chama? É verdade? Não tenho. É bandido. 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 Não tenho. Ok. É claro que há uma que leva Ted yore. Mas isso não, isso não é que é tudo é. Onde é que arranjaste isto? Deves ter comprado, não? Compraste? Não, não. Ah, comprei, comprei. É, é, é. O que eu não tenho aqui estás a ver, então? Olha, eu tenho aqui uma light na China. Olha, é, está. É, a gente é mais para dividir o barril. Está aí, pronto, olha. Panha, panha, tu. Estou sem munições aqui. Panha, panha. Está aqui muitas munições. Está aqui uma caixa apanhar essa caixa. Já vi. Mas não é para a minha arma. Tem que trocar de arma. Tem que trocar de arma. E aí, lindo. E aí, está aqui a bandida. E aí. E aí, está aqui a bandida. E aí. É, mas eu bugou-me no quadrado. Está fraca. E aí, estou aqui a trocar as armas. É para ficar com tudo. Tem que ver se troca aqui de arma. Tem que ver se encontro aqui uma fraquinha. É para mandar para o lixo. Pode ser, estou a levar um dano destes gajos. Caraca, mas isto dá para utilizar aqui outras armas e não... Ah, está fechado. Ah, está bem. Ok. Vamos embora, não? Eu só fui a trocar de armas para ficar com uma arma forte. E aí. Agora fiquei com o bandido. Já tinha bandido. E eu peguei a chanta. E troquei com uma arma fraca que tinha. Vem, vou ter contigo com vocês. Vamos! Oi! Vais por isso aqui? 15 e 15 minutos também? Ou como é que é? Vais fazer isso? Espera ai, depois logo vejo mais ou menos. Tem que ver partes mortas. Ah não, eu vou por tudo. Tudo mesmo. Como é que não seja assim... Bora lá, aqui vai se matar. Olha para esta merda. Ah é bem, eu estava com pouca vida. Ok. Eita aqui, tenho uma arma tipo M8. Está ali qual? É o M8. Ei, mano. Espera ai, pronto aí. Já está? Está, está. Não estou a escalar, mas estou para a vida. Pronto aí, errou. É logo. É o M8 agora, é o M8. Oh! Ah! Ah! Para tomar as queixas, mais te dói, oh vaca. Foda-se. Peita de maluco. Com crianças pá, já estão a explorar as crianças dessa maneira. Tipo de um jovem desprotegido. Ah, dá. Estou sem munições. Isso, veja lá quem cai para trás. Não, apanha, apanha que eu estou aqui a matar os gatos. A dinheiro? Tranquilo. Tranquilo. Aqui mais, aqui mais, aqui mais para trás. Estou sem vida, nem separei. Este cara tem mania que ele já tem viva também. Filha da puta, bate embora filha da puta, então eu já te fode. Ei, já te fode. Deve mandar criticar o mesmo assim o gajo tem escudo. Já me fodes, eu sei que me fodes. É que continua a disparar. Ih, está disparando. Filha da puta. Jabrão. Ah, morreu filha da puta. Ah, morreu filha da puta. Quase morreu? Ah, morreu filha da puta. Ah, morreu. Batei Leon? Agora. É. Está aqui uma caixa. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. A de arma. Vou aqui por trás. Explique-a de novo amigo, e vá para o outro! Já estás dentro da porta. Pronteaste os gajos? Já! Já acabei com o escudo do gajo. Não vou te saber a caralho. Pode ser que agora morra. Pumba, já está quase. Estão rígidos os cabrões agora. Estão mesmo. Vê se recupera, vê o meu escudo. Estou à espera que o escudo se recupere. Estás a ver? Eu vou matar aquele gajo. Eu vou matar o gajo. Estás a matar o gajo. Estás a matar o gajo. Estás a matar o gajo. Onde é que é que é que é? Mata, mata, mata! Uou, matei. Estás a matar o gajo. Estás a matar o gajo. Estás a recuperar. Espere aí, tem que ir mudar de armas. Estás a matar o gajo. Recupera o escudo, que vai ser bom. Eu tenho que mudar aqui de arma. Espere aí. O que vocês estão me perguntando? Por que eu estou gravando essa mensagem? Eu estou gravando essa mensagem! Ok! Eu estou gravando! Eu estou gravando! Eu estou gravando! Você está gravando! Vamos, vamos, vamos. Vou matar o gajo. O gajo tinha escudo, cabrão. Caralho. Vou ter que mudar de arma. Caralho. Vai, vai, vai. Vai lá, acho que já acalmou. Vai lá, se só verem uma arma nova, digam aí qualquer coisa. Está aqui granadas. Ui. Uma arma nova não, várias. Mas eu quero a mais forte. Ui, é esta. 41 de damage. Ui, que arma bruta. Não. Temos só trocar aqui a minha arma. Ah, espera aí. Cuidado por aí esta. Espera aí. Eu também vou mudar esta. Deixa-me comprar munições. Deixa-me ver uma sequinha. Deixa-me as costelas. Deve estar quase para comprar as munições. Não há. Ah, não há. Ah, mas era a Drago Nova. Eu queria aumentar as armas. Ah, já me roubaram. E eu não tenho caixas para comprar as munições. Não há mais aqui. Qualquer caixa perto. Espera aí. Espera aí. Tem que haver caixas. Já estive aqui. Olha aqui um barril. Ai. Ui, tem muita coisinha. Para a caçadeira. Não tem caçadeira. Caralho. Ok. Já tem mais munições. Epa. Já está aqui mais gajo. Filho do meu puro. Está aqui uma caixa para comprar. Eu vou mandar um tipo sniper. Não tem. É a sorte dele. Tem que arranjar uma arma boa. Mano. Ah, merda. Já estão aqui os gajos. Filho do meu puro. Não há. Não há. Não há. Agora vai levar uma arma de 41 damage. Vai, 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 vai. Morreu? Na rua estava ali. Um matei ali. Já fui. Meu escudo já foi. Já tenho 96 vidas e tenho escudo. Tenho escudo já. Foi, foi, foi. Um já foi. Pronto, já foi. Já matei outro. Caralho, está ali outro. Tem aqui uma caixa. Só dinheiro. Tenho que trocar de arma, mano. Foda-se esta. Ah, caralho. 65. Não. Ah, vai esta. E aí a grande da peixe. Já viste? Foda-se, é esse que eu estava a falar ainda há bocado. Filho da puta de peixe. Há um ano. É aqui. É aqui no espeto. É aqui no espeto. É aqui, é aqui no espeto. É aqui? É que eu tenho que morrer a ficar em Portugal, a parto aí. É mesmo. É não é a pescaria. Caralho. Bora, bora, bora. Vamos embora. Eita, ainda é frágil, a minha namoração. Não sei. Ok, já salvou. Aqui já salvou. Minha namorada foi dormir. Um beijinho para ela já agora. Exatamente. Está ali uma cagando, olha o gajo olhar para mim para me mandar o fim na cabeça. Não piques, não piques, não piques. Tenho a arma da mesma ponta da cabeça. 1, 2, 3, vai. 3. Estão para o filho da puta, morre, morre e já morrou. Olha o outro. Caralho. Este gajo é como os pretos, bate-me bem a 20.